Olha lá, olha lá, olha lá Mulheres maravilhosas, estou aqui na Ilô Modais Essa loja incrível aqui na Luiz Tarquínio Que deixa a gente assim, com esse astral lá em cima Porque look é tudo, vocês sabem Arrumou a unha, arrumou o cabelo, penteou, maquiou O que você quer? Uma roupinha nova, um look pra arrasar Tem aqui na Ilô Modais, vem pra cá Bye! Tchau! 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 Tchau!